Quem chamou para a terra de Canaã Abraão? Foi Deus? Deus chamou Abraão para a terra de Canaã, foi isso? Não Deus não chamou Abraão para a terra de Canaã Não foi Deus que chegou em Abraão e falou Abraão, vá para Canaã Não Não foi Sabe quem colocou na cabeça de Abraão Canaã? Sabe quem foi? Terã, seu pai Não foi Deus Vamos ver aqui, eu só vou sair aqui somente nesse versículo Só para a gente contextualizar isso Vamos lá em Gênesis Gênesis No capítulo Capítulo de número 12 Vamos ver o versículo 31 Olha o que diz aqui Olha o que diz, capítulo 11 de Gênesis Versículo 31 Olha o que diz Tomou Terã Abraão Seu filho E Aló Filho de Arã Filho de seu filho E a Sarai sua nora Mulher de seu filho Abraão E saiu com eles De Ur dos Caldeus Para ir à terra de O que está escrito ali Quem implantou Canaã Na cabeça de Abraão Foi Terã Então Deus trabalhou primeiro Na vida de quem? Terã Só que aí o que aconteceu no meio do caminho Eles ficaram onde? É só ler Os demais versículos No meio do caminho Entre Ur e Canaã Terã ficou em Padarã No meio E o que aconteceu em Padarã? O que aconteceu com Terã lá? Aquilo que eu estou falando Talvez eles conversaram Olha filho Eu já estou velho Não vou conseguir ir com vocês Mas Canaã está logo ali Tá bom? Eu vou ficar por aqui O que aconteceu com Terã? No meio do caminho? Morreu Talvez se Terã não tivesse morrido Eles permaneceriam em Padarã Mas quando Terã morre O que Terã implanta Na mente de Abraão? Qual que era o propósito inicial? Canaã Entendeu aí irmãos? Interessante né? Percebeu o segredinho da Bíblia aqui? Então Terã morre Terã deixa Abraão Deixa todo mundo Morre Só que quando ele morre Algo maior ainda estava por vir E aí vem Deus E fala Abraão Olha Abraão Eu tenho um lugar aí maravilhoso pra você Não fica parado aí não Não permanece aí parado não Porque o que eu tenho pra você É uma terra que mana leite Que mana mel É uma terra abençoada É uma terra que vocês Vão crescer Vão prosperar É uma terra muito maior que isso Então não permaneça parado aí não Abraão Pega todo mundo E continua indo Pra onde seu pai ia Que é o que? Canaã Foi necessário Terã morrer Pra que Canaã Se tornasse agora A partir daí Uma responsabilidade entre Deus E Abraão Percebe? Entendeu? Então